O Motorola One Zoom é o último e mais potente celular da Motorola para 2019. Com quatro sensores traseiros, design atualizado e um desempenho de intermediário para cima, ele é uma aposta mais robusta da marca para um público que se preocupa cada vez mais com câmeras, mas também que fica um pouco mais caro do que já vinha sendo feito pela empresa. Com tanta câmera aí no mercado, será que vale investir no Zoom? Ou só Motorola maníacos que vão curtir o aparelho? É o que eu vou tentar explicar hoje. E claro, se você se interessou pelo Motorola One Zoom, tem links na descrição para as principais lojas. E comprando por aqui você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos pra você. Sabendo disso, bora pro review! Pegar o Motorola One Zoom pela primeira vez me remete muito à linha Z. Ela não foi exatamente extinguida, mas não recebe uma atualização aqui no Brasil desde junho do ano passado. E puxa, fazia tempo que eu não pegava um aparelho mais premium da empresa. Primeiro que a proporção da tela voltou dos 21x9 para 19.5x9, que é o que a gente já está mais acostumado. E isso tirou a cara de transgressor dos últimos dois modelos com o nome de One e trouxe algo mais consistente, até um pouco mais comum. Eu digo isso porque a proporção maior pode te dar um pouco mais de espaço para multitarefa, e olha, ela é legalzinha, mas um celular um pouco mais robusto me parece mais confiável, passa a sensação de ser sólido. E isso é complementado pelo belo design. Na boa, assim, bem na boa, eu acho que essa foi a melhor aplicação de quatro câmeras. Se ele aparecesse no iPhone com esse sistema, eu acho que certamente viraria padrão para todo o mercado. Eu também gostei bastante de como o Note 10 botou os quatro sensores, e o Mate 20 não era de todo ruim, mas olha, fazia tempo que eu não achava um celular bonito e diferente como o One Zoom. Mas tem mais uma surpresa escondida aí, eles trouxeram um logo que brilha, coisa que sempre pediram para as outras marcas fazerem e basicamente ninguém fez recentemente. E claro, o design por si só não ia ser tão legal sem as cores e a textura que o equipamento trouxe. Titânio, bronze e violeta. Eu usei bastante tempo do vídeo até para falar desse design, da pegada, porque eu acredito que esse é realmente um dos pilares desse equipamento. A Motorola sempre teve modelos bem característicos e isso não mudou com o One Zoom. Ele traz uma saída de som no seu topo, é uma questão um pouco diferente dos outros modelos. E apenas em um dos lados, mesmo assim você pode acabar tampando se tentar assistir ou jogar na horizontal, mas ficou mais fácil saber onde não colocar a mão. A bandeja é híbrida, ainda temos a entrada de fone de ouvido e, claro, conexão NFC para parear rapidamente com outros equipamentos. Quem sabe utilizar um Google Pay e afins. O que eu acho doido é que a Motorola não chegou nem perto de proteção contra água e poeira, algo que sim, percebemos que não importa tanto, mas que já foi um chamariz da linha G por algum tempo. Outro ponto que me remete à linha Z é a tela, com o intuito de aplicar a tecnologia de leitura de digitais abaixo dela, a Motorola não teve outra opção senão ir com o AMOLED. E olha, eu gosto mais desse tipo de tela, porque apesar de trazer algumas cores exageradas, permite o Moto Tela, função que acaba gastando um pouco mais em modelos que não utilizam esse painel. No geral então, a experiência com Motorola One Zoom é bem agradável. O sistema é fluido e tudo mais, mas tem um ponto onde sinceramente, a minha experiência não foi das mais rápidas na câmera. E é disso que eu quero falar. Mas primeiro eu preciso avisar né, o EscolaSegura foi convidado pela Motorola para acompanhar o evento de lançamento do One Zoom em Buenos Aires. A empresa fez uns passeios conosco por lá com o celular em mãos e é daí que temos grande parte das fotos. De forma alguma isso influencia a minha opinião, é só que a gente realmente tem fotos de Buenos Aires, isso é legal. Até porque esse aparelho tem seus próprios altos e baixos. E claro, se falar de um sensor único já é complicado, imagina quatro, então eu quero primeiro listar quais são eles. A lente principal utiliza o sensor de 48 megapixels, o mesmo do One Vision, e por isso mesmo não só tira fotos comuns como fotos noturnas, o Night Vision. Como sempre essa função é um pouco melhor do que a média, mas não é o modo noturno do Pixel não, eu consegui instalar até uma Gcam, uma Google Cam e obter resultado melhor. A segunda lente é uma ultrawide de 16 megapixels, que estranhamente ficou abaixo do esperado. Ela tenta aumentar a nitidez para dar mais detalhes, mas aí a foto fica um pouco estranha por causa disso. Depois temos a câmera de profundidade, que serve justamente para fazer um modo de retrato, ou aqueles recortes que a gente já conhece que mudam só as cores, de uma forma um pouco melhor do que vinha sendo feito anteriormente. Os resultados são bem ok, são legais, não tenho do que reclamar e os cortes em boa luz foram muito bem, como vocês devem estar vendo. Tal como acontece em todos os outros modos de câmera, parece que o sistema de preview da foto tem uma qualidade bem inferior, então o que você está vendo na tela não é o que sai na foto final. Eu prefiro que o preview seja pior do que o contrário, que você tire uma foto que esteja legal e ela fique ruim. Quem nunca se viu super focado em uma selfie da Samsung e depois de tirar a foto descobriu que está tudo borrado e cheio de efeito de embelezamento? É, viu, é pior. Mesmo assim o melhor do mundo seria ter no preview o mesmo resultado final, então não dá para exatamente dar um ponto para a Motorola nesse quesito. É mais para avisar vocês, não se assuste, depois que a foto for processada ela vai melhorar. Isso é ainda mais real no caso do último sensor que eu quero comentar e que é o que dá o nome para esse aparelho, o zoom. Com 8 megapixels e uma aproximação ótica de três vezes ele vai bem, entregando imagens bem detalhadas e dificilmente borradas, já que traz um sistema de estabilização ótica, essencial para esse tipo de câmera, onde qualquer mexidinha importa. É engraçado que parece que esse modo de zoom também deixa a foto um pouco mais clara, dando uma sensação de que ela também está um pouco mais definida, tudo isso feito no pós processamento. Até por depender de processar e tudo mais, esse não é um celular para você sair clicando loucamente. Tem que ter o seu tempo e às vezes não é só clicar e já tirar a foto, ele atrasa um pouco. Aliás, ficou faltando eu falar da câmera frontal, que utiliza um sensor de 25 megapixels no mesmo esquema de quad pixel que a traseira. Esse sensor é o mesmo utilizado no Motorola One Vision, que eu gostei já anteriormente, e olha, ele me deixou menos laranja do que no modelo mais barato da marca. O recomendado é usá-lo na versão de 6 megapixels de resolução, mas dá para aumentar isso e usar no total com 25 megapixels, sem ter tantas perdas se você não precisar do HDR, que daí sai de cena por aqui. É questão de situação. Em filmagens, as lentes traseiras têm estabilização ótica e ajudam a dar uma melhorada na qualidade, que vai até 4K na câmera principal. É possível também fazer slow motion com Full HD 120 ou apenas HD 240. Enfim, de câmeras você estará bem coberto em situações de boa luz. E se cair a luz, você tem o Night Vision com a lente principal. Só que temos um problema por aqui. O Motorola One Zoom não usa o sistema Motorola One. Ele fica com o Android da Motorola, que tem apenas uma grande atualização prometida, o Android 10, e dois anos de atualização de segurança. A Motorola diz que, na verdade, o nome One é porque cada aparelho é único, mas eu achei que foi muita coincidência os outros três primeiros aparelhos serem únicos e usarem um sistema chamado Android One. Coincidência demais. Eu achei mancado da empresa tirar isso e manter o nome, mas parece que a manutenção de um sistema que se atualiza por mais tempo não valia tanto a pena, isso daí foi definido por pesquisas. Se o usuário prefere economizar até tudo atualizado, provavelmente é assim que vai continuar. Em questão de bateria, o Motorola One Zoom implementou uma capacidade maior em detrimento ao tempo de carregamento, que é apenas o turbo power comum de 18 watts, não o super rápido do Moto G7 Plus que tem 27 watts. Com relação à capacidade, 4000 mAh é mais do que o necessário, permitindo que você chegue facilmente no final do dia, mas não entrega números excelentes. Ficou de fora também um gerenciamento melhor, como no caso da linha Z anterior, que fazia milagre com menos capacidade. De novo, não é ruim, é mais do que o suficiente, mas eu acho que não entra como diferencial. O resumo pra mim é que o Motorola One Zoom é o Z4 que talvez nunca chegará por aqui. Seguindo o padrão dos últimos modelos da linha Z lançados pela mesma faixa de preço, eu acredito que o zoom terá uma queda acentuada, estabilizando entre R$ 1.700 e R$ 1.500 no futuro. Pensando nesses valores, eu acho que ele passa a valer a pena, principalmente por conta da qualidade da câmera principal, zoom e selfie. Além de, claro, um bom desempenho, ótima construção e uma bateria aceitável, mas que não brilha. Me preocupa a tela com taxa de brilho menor do que a média, coisa que já vimos no primeiro Motorola One, o menor número de atualizações de software e os 4GB de RAM que outros modelos do segmento já ultrapassaram. Ele terá pela frente um páreo duro com o A70, que tem um pouco mais de memória RAM, uma bateria maior, o mesmo processador e um conjunto parecido de câmeras, com uma wide angle melhor e uma lente de zoom pior. Sinceramente, o Motorola One Zoom é um aparelho que eu gostei, que é consistente, mas que vale a pena esperar para baixar de preço. Então fica de olho, dá uma olhada nos links na descrição, se você está vendo isso daqui do futuro ou se está vendo na hora que saiu mesmo. Não se esquece de deixar um like que ajuda bastante a gente e de comentar se você gostou ou não do vídeo, porque eu também quero saber o que vocês estão achando. Se gostou muito mesmo e não está inscrito ainda, se inscreve porque tem guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. vídeos. Então é isso meus amigos e até mais.